És um profissional da área da saúde e queres aprimorar o teu currículo e alavancar a tua carreira profissional? Então fica neste vídeo que a gente vai te apresentar a pós-graduação em análises clínicas da Universidade Católica de Pelotas. Buscando formar profissionais que atuem com excelência, o nosso objetivo é desenvolver técnicas nos diagnósticos laboratoriais. Você está buscando aprender mais sobre metodologia e tecnologia no ramo clínico? Então está no lugar certo! No nosso curso você irá se tornar um profissional com maior conhecimento sobre múltiplas áreas, como a bioquímica clínica, imunologia clínica, hematologia clínica. Além disso, iremos desenvolver também as suas habilidades específicas para atuar em laboratórios de análises clínicas, junto de análises de métodos de pesquisa que possibilitam a investigação nas mais diversas áreas laboratoriais. Ainda tem alguma dúvida de que esta pós-graduação é a certa para você? Então acessa o site pos.ucpel.edu.br e garante a tua vaga. Universidade Católica de Pelotas, juntos por novas possibilidades! Tchau, tchau!